Hoje eu tirei o dia para espiar. Eu liberei minha filha para dar um resíduo para o pai e o Pedro. Queria estar jogando bola. Mais um de bola aí. A grandeira estava no cantinho. Eu liguei para ela para saber onde ela estava. Ela falou exatamente onde estava. A gente vai deixando sair aos poucos e vai vigiando, né? A gente quer saber onde está, com quem está. Não é fácil não, viu? O papai aqui força, viu? A minha vida... Surpreender demais e depois fica ruim, então tem que soltar os poucos. Eu liguei, ninguém atendeu. Aí eu liguei de novo e ela atendeu. Porque está jogando bola e ela brincando ali. Ela estava jogando bola e ela atendeu. Conta o que ela está jogando bola e ela está jogando. Eu acho que ela está jogando bola. Patrícia? Eu posso ir para quando? Eu quero ir para as minhas! Vou te ajudar. Eu sei que ele vai para as minhas! Você já está jogando.